O Réveillon já está chegando e se você quer começar 2014 no maior estilo, se liga nas dicas do Vem Que Tem de hoje. Se você gosta de passar a virada do ano toda de branco para manter a tradição, saiba que o look total white está super na moda. E a gente escolheu um sapato para quebrar a produção toda branca e dar um ponto de cor no visual, que é esse aqui. Essa plataforma das Hades, toda em camurça, um salto bem confortável e vermelho, que é para trazer muito amor em 2014. As flats são sempre ótimas pedidas para quem vai passar Réveillon na praia, por exemplo. Tem que apostar no bem-estar. E a nossa escolhida foi essa aqui, da Fio de Ouro, dourada, com aplicação de strass, que com certeza vai fazer toda a diferença no seu look. Se você vai passar o Réveillon numa balada, aposta no look poderoso e cheio de tendência. Nesse caso, a nossa dica é essa gladiadora aqui, da Crisales, que é nude e fica bem com o look da cor que você escolher. Gente, vem se despedir em 2013, que foi um ano incrível, desejando tudo de melhor e mais lindo na vida de vocês. Continue acompanhando o nosso trabalho, que a gente fica muito feliz. Semana que vem, ou melhor, em 2014, a gente está de volta com mais dicas. Feliz ano novo, até lá!